Estourou sem lançar isso mesmo produção Da leste vou sentir da zona sul Só bebendo whisky, Red Bull GPS, endereço adaptado Elas vão tá no horário marcado A mais gata no banco do carona As amigas atrás fazendo a zona Tira selfie, faz vídeo no Instagram Hoje que nós só volta amanhã Na guila e vários drinks baseados Fatos mudados de um tal passado Antes nós passava em geral, ria Hoje nós passa em geral, grita brabo E a vida sorriu pra quem passou sufoco Porque na mente só vou progredir A coroa tá bem, eu tô contando o troco Não é pra ir nem querendo me exibir Pra quem não bebe tem água de coco Churras na brasa, taça de açaí Na beira da praia ou dentro da favela Do lixo ao luxo, nós tamo aí Tô saindo do gueto Adeus pro sofrimento Rindo da cara De quem desacreditou Vem da lama do beco Vem ser o preconceito Provoque favelado Provoque favelado